Bom dia meus amigos, vamos falar da live de sábado que foram 4 horas, falamos tudo e mais alguma coisa, eu pus o título de Geopolítica Mundial, Análise Psicanalítica e Meta Jurídica, porque falámos muito de Salazar, dos Estados Unidos, de Filosofia e Direito, Direito Penal, Psicanálise, muita psicanálise, fiquei um pouco surpreendido com a conversa da psicanálise, mas há muito tempo que não tinha este tipo de debate, que era muito usual no pessoal da Filosofia Analítica, o Portugal Imperial e a Filosofia Analítica, aquela obsessão com a quantificação, com a estatística, com a falsicabilidade, pois, com a aversão ao Cristianismo, ao Platonismo, ao Freudismo, ao Comunismo, tudo isso, aos ismos, excepto ao Salazarismo, o Salazarismo é bom, o Salazarismo não era bom, tinha coisas muito boas, ao que parece. Esta visão colonial, pós-colonial, já não há muito tempo que não via uma destas, especialmente de pessoal não especialista, Ricard, um especialista em psicanálise, que toda a vida trabalhou a psicanálise, toda a vida, filósofo em primeira linha, quer dizer, daqueles que fica na história, não é propriamente pessoas que são comerciantes de coisas várias, já faz lembrar o Dias Loureiro, não é? O agente dos físicos quietos a falar do Dias Loureiro, comerciantes de coisas várias, ah, pois, eu tenho que ter um bocado de cuidado a falar com os especialistas na área, quer dizer, é preciso ter um bocadinho de ousadia, e são mesmo por ruas muito cultas, é que normalmente se metem nesses assados, porque normalmente levam uma tarefa que nem mexem os olhinhos, principalmente quando as fontes, as dicas fontes documentais, são fontes completamente enviesadas, a fonte do Portugal Imperial é Elizabeth Rudinesco, fundamentalmente, que é uma lacaniana dos quatro costados, quer dizer, brilhante, profundíssima, historiadora e homem da, e homem, peço desculpa, e mulher da investigação, documental, sim, 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 mas é do outro lado, quer dizer, como é que é possível? É como falar dos arquivos do KGB sendo americano, ou dos arquivos do Vaticano sendo muçulmano, quer dizer, como é que se pode falar do Freud? De forma neutra sendo lacaniano, quer dizer, há uma enorme realidade entre os lacanianos e a psicanálise verdadeira, que é a nossa, porque os lacanianos foram expulsos da psicanálise, eu gosto do Lacan, mas eles foram expulsos, criaram-me à associação deles, à associação mundial de psicanálise, através do género do Lacan, Jacques Alain Merre, casado com a filha do Lacan, Judith Lacan, depois Judith Miller, ainda nem vivo, o Jacques Alain Merre, o reconheci-o muito bem, eu gosto deles, eu dou-me bem com eles, o professor Pedro Lúcio fez uma pós-graduação com o Zé Martinho, na lusófona, que o Zé Martinho era pessoa catrático, e lá, e o pessoal deu-me soltado por causa da psicanálise, e daí não gostaram muito, deram-me no toque, o professor Pedro Lúcio disse-me, ah não, mas isso, os lacanianos, e eu, na minha própria tese naturalmente, tive grandes dificuldades em colocar o Lacan como autor, ser longo, só teórico, e pronto, está bem, está bem, está bem, só casos teóricos, nada de casos clínicos, e eu assim, pronto, pronto, está bem, está bem, está bem, assim, a fonte do Portugal Imperial ser a psicanálise francesa é risível, quer dizer, só mesmo o microfone do telemóvel ser mais forte é que permitiu eu não me chatear, porque uma coisa que me irrita muito nas lives é que quem vem de telemóvel, como é o Portugal Imperial, abafa os outros todos, o telemóvel tem um som muito mais forte, como se vê aqui, comparativamente com o som que eu tenho aqui, comparativamente com o som das minhas lives, que é num computador, não há comparação possível, pois, e então como é direto, eu estou do outro lado do mundo, fico mesmo abafado, por isso é que estou sempre pedindo para não me interromper, porque mal começam a falar, fico logo abafado, já comprei 3 microfones, como sabem, e nenhum funciona, porque não é um microfone, é net, e é... 7, ela me abafa logo, não consigo desouvir um raciocínio nenhum, porque interrompem-me e eu não abafo-me, fico sem som. Pois, gostei do debate, vou ser sincero, porque gosto muito da pessoa em questão, obviamente que defender-se assassinos como o Salazar, e como os americanos que matam inimigos sem apelo nem agravo em plena divisão, e depois falasse mal do Freud, pois, isso é bastante esquisito, cuidado com essas assunções em público, porque isso é mesmo uma visão profundamente enviesada de uma contracultura, de uma contra-psicanálise, de uma contra-psiquiatria, de um contra-germanismo, para essa residencia francesa à fala dos alemães. O ataque ao pensamento alemão, que desde Kant, bem, anterior, já Leibniz, quando é que o pensamento alemão começou a dominar por completo o pensamento filosófico e científico mundial, Europa, fundamentalmente, mas depois extrapolou para o mundo, o São Americanos já é 200 anos, atenção, voltamos sempre ao mesmo. Talvez a partir do Leibniz, talvez a partir do Leibniz, a filosofia moderna tenha sido, o Leibniz, que é considerado o segundo maior gênio, a seguir ao Aristóteles, os alemães são considerados os novos gregos, em termos de filosofia e de ciência. São os únicos tempos para ela, os franceses e os ingleses estão muito longe disso. A filosofia anantica pensa que não, mas a filosofia anantica construiu-se no século XX, porque foi uma, não foi entre o Heidegger e o Wittgenstein, ao contrário do que se pensa, foi uma conferência, em que o Heidegger foi mais o Carnap, nos anos XX, em que a mulher do Carnap começou a espicasar o Heidegger e foi ali, e o Carnap, em conformidade também alinhou no Idepasão, foi ali que se dividiu a filosofia anantica e da filosofia continental, numa célebre conferência com o Heidegger presente. As pessoas pensam que foi o Heidegger e o Wittgenstein que se viram de costas voltadas. Não, não foi. Foram os discípulos que, de certa forma, decotimizaram isso com aquele espernear da mulher do Carnap. Era o Carnap para o Cacirra, já não me lembro. É um deles. Então, eu faço disto devido, quer dizer, tenho algumas dificuldades, é pessoas que não fazem devido a vida académica, ou vida clínica, ou vida jurídica, apesar do Portugal Imperial ter tido experiência na advocacia, pois já não exerce segundo jogo saber, não é? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando a pessoa pendura as luvas, cuidado com isso. Fica teórico, não é? Fica só teórico. Cuidado com isso. Isso de se falar de alto, para quem faz trabalho no terreno, seja do ponto de vista clínico, jurídico ou filosófico, tenho algumas dificuldades em acompanhar esse raciocínio, mas pronto, está bem. As pessoas sabem. Cada um sabe sim. Se o Freud, porquê que o Freud foi tão divinizado? Pois porque no século XX, tirando o Einstein, o próprio Heidegger e o Wittgenstein, já há muitos séculos que não eram criados, os novos saberes. Foi por isso que o Freud foi tão divinizado. E não hoje é. Porque, é pá, eu tive pessoas que conheceram pessoalmente o Freud, eu não conheci, claro, o Freud morre em 39. Mas o Einstein foi a mesma coisa, o Heidegger também e o Wittgenstein. Por isso é que são tão, tão, tão divinizados esses quatro. Foram os maiores géneros do século XX, e fizeram coisas que só os Aristóteles desta vida e os Newtons desta vida fizeram, que foi criar um saber novo, não é? Quer dizer, mais falsificável ou não, o Freud criou uma ciência, nada de religião, como é evidente, é baseada em pressupostos científicos, não é baseada em crenças, não estamos a falar aqui de mitologia nem de teologia. vai buscar coisas à teologia e à mitologia, como é evidente, não é? Bem, bem, então o que se falou do Cristianismo e do Platonismo, bem, nem vou comentar, que é mesmo para não me chatear. Bem, então, isso é que é mesmo uma visão profundamente enviesada da filosofia. Sim. O fato de... É, foi o Carnapo, foi. Não foi o Castilha. Estava aqui a ver na neto, foi o Carnapo. Estava... Estou correto. A minha memória ainda está boa. Pois, foi o Carnapo. Então, o... E que pertenceu a positivista lógico? Está bem, pronto. A gente percebe que o... que os positivistas lógicos, o pessoal da filosofia analítica, por e do... olham para a psicanálise como se fosse uma religião. A última das religiões, dizia-me o pessoal muito em Cambridge. Sim, sim, não digo que não. Até o advento do... do Bean, do Meltzer e do Kenberg, do Fónig nos dias de hoje. E daí a psicanálise psicológica criada, até o Fónig é brilhante nesse aspecto, já em pleno século... final do século XX e em princípio do século XXI. No tempo do Freud, assim a coisa era muito mais emberba, mas o Freud nasceu em 1856. É como era a psicologia e a psicanálise daquele tempo. Era tudo muito emberba. Falar com o homem era isto e aquilo e aquilo... é um bocadinho ridículo, para dizer o mínimo. Com a fonte da resistência francesa, os lacantianos recebem a disputaria-se de expulsos. A atacar o Freud da maneira que atacaram. Foi o fato que mandou... que efetou a expulsão? Não, foi o Ernest Jones. Foi o Ernest Jones que cortou a palavra o Lacan, quando estava a formular a comunicação sobre o estádio do espelho. E o Ernest Jones, que era o presidente da IPA na altura, e o grande ex-geógrafo do Freud cortou-lhe a palavra e pouco tempo depois foi expulso da IPA. Por isso estamos a falar de críticos da psicanálise que não são aceitos como psicanálise pelo X-Tablishment. Como as pessoas que efetoram... a pessoa que criticou a psicanálise na minha live. Mas... não há a possibilidade de ser como o Ricardo Ricard. Nunca fui psicanalizado, nem sou psicanalista. É uma osadia falar de psicanálise. Reconheço isso, diz o Ricard. Mas o leitor irá averiguar da minha eficiência. Ou seja, o Ricard percebia muito psicanálise. Muito, 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 muito. Com fontes várias. E foi ele que disse, e muito bem, que o complexo Tédipo, a psicanálise, como dizia o Freud, permanece ou morre. Bem, falasse do complexo Tédipo como se fosse um fenómeno consciente, bem, é uma patacoada do ponto de vista clínico, é ver-se mesmo que são pessoas que não percebem nada disto. Há pessoas muito inteligentes, obviamente, e pessoas muito eruditas. Mas, lê-se livros sobre psicanálise, não se percebe mesmo, é como se lês livros sobre psiquiatria. Não se percebe mesmo nada do fenómeno mental, a não ser que se tenha um paciente psicótico à frente. É como se lês livros sobre psicopatia, até se ter um psicopata à frente. Quer dizer, acho absolutamente... É só o positivismo lógico da filosofia analítica é que pensa assim. Ah, é tudo linear. Não, não é. Essa visão atomista da vida, não foi por acaso que Platão e Aristóteles, e o São Tomás de Aquino, e o São Cristino, e todos os outros, nessa escolástica do pensamento, e nesse platonismo do pensamento, dominaram o Ocidente. Porque o outro lado quantifica o ser humano, e o ser humano não gosta de ser quantificável, não gosta de ser um número. Isso é muito bom, o positivismo lógico é um espetáculo para o lado não existencial. A falar-se da religião, do cristianismo, da maneira que o Portugal Imperial fala, como que seja praticamente a causa da queda do Ocidente, as pessoas não se aperceberam, foi muito subtil, Portugal Imperial é muito inteligente e muito culto, mas foi dito, muito subtilmente, que a causa da queda do Ocidente é o cristianismo e o platonismo. Já o freudismo não se jogou atento, não me quiseram provocar tanto, não me quis provocar tanto, isso aí é que é mesmo muito perigoso, atendente que eu faço disso, vida. A psicanálise de hoje é Freud? Não, não é. É Melo Nicolanes, qual é o seu objeto? Os grandes de hoje em dia, como já disse 50 milhões de vezes, é o Bihanna, o Meltzer, o Fernbeck, o Götzen, o Kahnberg e o Foneck e esse pessoal, alguns vivos de outros modos, todos de língua inglesa, todos de língua inglesa, americanos e ingleses, e um ou outro alemão, Melo Nicolanes, língua alemã. Como tal, acho que temos um eclatismo considerável em termos dos alemães e do registro anglo-americano. Os americanos são muito bons em termos de matá-los folarem, como o Império, que são nos dias de hoje, mas já são umas bestas por terem adotado a psicanálise como a religião deles, do ponto de vista social e mental. O país onde há mais psicanalistas, de longe no moniteiro, é os Estados Unidos, mas de longe, personalmente, com o Prato de Conferência, Suíça, Brasília e por aí e diante, não tem nada a ver, porque é lá que a psicanálise é, é o establishment, é o establishment por completo da psicanálise, ou seja, os grandes departamentos, a psicanálise está muito associada à psiquiatria, menos à psicologia, como sempre vos disse aqui. Por isso, Yale, Cornell, Columbia e por aí e diante, onde está o Kahnberg, o Schaff e a companhia, o CLA, onde estava o Gossin, era nos departamentos de psiquiatria, não de psicologia, porque os psicanalistas na América, até nos anos 90, eram todos psiquiatras. Por isso, essa coisa de se associar a psicanálise à psicologia, voltamos ao mesmo, estamos sempre, a tentar diferenciar as águas, desde o dia número 1, desde o tio Freud. Por isso, não afinei, houve 3 ou 4 vezes que era, fiquei um bocado atravessado, porque é assim, mas isso é um ataque pessoal ao tio Freud. O tio Freud cometeu muitos erros, sim, mas comparativamente com o Salazar e com os americanos, vai para o céu. O tio Freud tinha aquele ego que a gente sabe, tinha, tinha, mas o Portugal imperial é prior, o Portugal imperial, é uma pessoa normal, quer dizer, o Freud ficou para a história para sempre, como a hora e a história do Tio Batão também ficaram, quer dizer, estou a perceber, as pessoas normais a cuspir para o Freud, estou maluco, estou a ver, ou seja, o tio Freud cometeu muitos erros, porque era judeu, que tinha sempre oprimido, pelos alemães, o tio Freud a defender o Sr. Adolfo, o Sr. Adolfo tentou matá-lo, matou-lhe a família toda, o tio Freud falou bem do Mussolini, não, o tio Freud analisou o Mussolini, que naquele tempo estava a vender a banha da cobra, atacasse o tio Freud, por ele ser fonte do movimento oco, não, não, o que as pessoas não gostam nada do Freud, especialmente as elites, que são o público-alvo da psicanálise, é que o Freud disse às elites, os seus são os mais devassos da sociedade, o que o Freud disse, ele chamava isso de doença burguesa, o que o Freud disse, coisa que também se vê em clínica, os burgueses, os ricos, os aristocratas, essa é uma linguagem comunista, e os bandidos são muito parecidos, têm muito tempo livre e têm muito dinheiro, o que é que fazem com o tempo livre e com o tempo dinheiro, fornicam tudo o que mexe e respira, tudo o que mexe e respira, num registro de criança como perverso polimorfo, por todos os buracos existentes, se é que me faz entender, ou seja, o Freud meteu o dedo na ferida, os senhores, os ricos, os burgueses, são os mais devassos de todos, e então, as elites, o homem descobriu-nos a careca, e descobriu, ou seja, muito cuidado a apontar o dedo ao tio Freud, porque ele descobriu-vos a careca, o tio Freud descobriu a careca das elites, as elites são profundamente promíscuas, profundamente perversas, profundamente polimorfas, não têm limite nos seus prazeres, inclusive coisas que são ilícitas, no tempo dele e nos dias de hoje, principalmente em relação à idade, de determinado tipo de dinâmicas, não é? Aliás, é conhecidíssimo, quem é que começou verdadeiramente a descobrir a questão dos abusos praticados contra, enfim, menores de idade, para ser simpático com as palavras, quem é que foi o grande descobridor dessa enorme carnificina psicológica que existia dentro das famílias à escondidas e dos amigos das famílias? Foi o tio Freud, ok? Por isso, um dos maiores édios de uma idade, muitos erros cometeu, não há dúvidas nenhumas, nenhumas sobre isso, e que tinha aquele ego que o inibia de assumir erros, sim, por ela e por ela é pior, está sempre certo, nunca há só um erro, está sempre certo, o Portugal Imperial é Jesus Cristo, é a verdade e o caminho, está sempre certo, pronto, está sempre certo, mas eu falasse do compaixão dessa maneira, são todos totós os psicanalistas, todos, e os filósofos, o Pascal era totó, o Ricard era totó, o Wittgenstein que gostava tanto de ser canais era totó, o Pope Einstein que gostava tanto de nós, o Kahneman é totó, um dos melhores especialistas mundiais, e talvez o grande homem do narcisismo e da psicopatia, que é mais citado, do ponto de vista clínico, ah, o Kahneman é o maior, não há dúvidas nenhumas, porque anda nisto, tem 90 tal anos, quer dizer, é conhecidíssima, a divinização do Kahneman na comunidade científica psicanalítica, não estamos a falar de autores que vão para outras águas, isso é outra conversa, agora, o seu é o seu dono, e onde eu quero chegar é que, infelizmente, esta visão salazarista da vida, que não assume, não assume, está sempre a defender o Salazar, mas não assume, é uma visão ditatorial, que se associa aos ditadores, e a psicanálise nunca, porque os ditadores, deram uma boa vida, ou deram uma boa vida às pessoas que identificam-me com eles, sim, o Salazar governou muito bem a África, sim, mas em Portugal, da metrópole, matava e esfolava, e deixava as pessoas à fome, quem não era do regime, ou quem não tinha cargos políticos no regime, ou não tinha dinheiro a sério, estava tudo à fome, histórias, não, eu venho dessas famílias, a minha mãe é das calas da rainha, a pobreza das calas da rainha, era uma coisa avançadadora, não é histórias, a minha mãe viveu isso, o meu pai, muito diferente, porque fez uma vida de estrangeirado, mesmo assim, esteve no bairro Soberbano toda a vida, não é? Ou seja, e o meu pai passava seis meses por andar na União Soviética, que era um privilegiado, e esteve em Nova Iorque a viver, e teve, e passava pelos Mónicos e Paris esta vida, como que não quer nada, não é? Mas mesmo assim, vivia no bairro Soberbano, só os milionários é que viviam bem, no termo do Salazar, porque é porque o Salazar não matou ninguém, foram poucos, é como o Jaco Estripador, matou poucos, o Jaco Estripador, comparado com o Ted Bundy, matou poucos, mas eram os dois psicopatas, o Salazar matou poucos, sim, com o pato com o Maldicetum, matou, mas vão falar, com os filhos do José Alberto Talgado, ou com o pessoal do Tarrafal, ou com as pessoas que morreram na Guerra Colonial, a perguntar se o Salazar matou poucos, o Salazar investiu na Guerra Colonial, e as pessoas que morreram na Guerra Colonial, ao que parece, eram de acidente, não eram de um combate. Esta visão ditatorial, em que se vê o Salazar, como um santinho quase, essa contra-história do Salazarismo, que o professor Maitá Ribeiro denunciou no Parlamento, mas o Portugal Imperial não quer assumir isso, e essa visão dos americanos, que é uma visão sul-americana dos americanos, os brasileiros e outros afins, é que vêem os americanos como os maiores, é uma visão periviciana, é uma visão colonial, do Império, dos ditadores, não há problema nenhum de se matar e desfilar, não há problema nenhum de, porque é contra os comunistas, porque os comunistas, só têm é que ser, eliminados da face da Terra, não é? É a visão do Portugal Imperial, já percebi-se há muito tempo, aos comunistas que os comunistas não merecem viver, pode ser só a visão de Salazar, de Franco, dos presidentes americanos na Guerra Fria, e por acaso mais moderados, os presidentes americanos na Guerra Fria eram mais moderados, não eram assim tão draconianos, mas havia mais papichas com o Papa, como é que isso pode constatar, não é? E a visão da América, que é um país absolutamente extraordinário, mas como Império Absoluto, que mata e desfola, e os catácticos do direito penal alemão, é que são os totós, quando tentam proteger os arguídos dos excessos do Estado, como aconteceu com Salazar, como acontece com os americanos em Guatánamo, e com o famoso Tribunal de Júri, o julgamento dos pares, que é uma coisa maravilhosa, do ponto de vista jurídico, ou seja, os senhores apanhados um dia, nesse contexto, vão ver se acham aquilo, um julgamento neutro, ou uma vez o povo tem um julgamento neutro, a Revolução Bolchevica e a Revolução Francesa e a Revolução Americana foram ilustrativas do povo a fazer justiça, não é? Ou seja, o povo, quando se coloca a justiça nas mãos do povo, não é justiça, é vingança. O princípio é bom? Sim, não digo que não, mas foi criado num registro feudal, quer dizer, para o feudalismo não digo que seria muito melhor um tribunal de júri do que o monarca, obviamente, a decidir, porque era reis absolutistas naquele tempo. Agora, em pleno século XXI, com as democracias instituídas, que eu prefiro um tribunal de júri numa Arábia Saudita desta vida do que numa democracia? Ah, claro, sim. Agora, um tribunal de júri numa democracia, a substituição a um juiz de direito independente do poder político, não. Se for num registro feudal, onde foi criado o tribunal de júri, sim, concordamos, que é melhor que se ter um monarca a decidir ou um cardeal ou um tribunal de inquisição ou um tribunal de eclesiástico. Obviamente que sim, mas não é o caso das democracias, os juiz de direito são independentes do poder político. Mas pronto, faz de conta que eu não preciso nada disto, os catráticos alemães são todos uns totós, o cristianismo afundam o ocidente, o platonismo também, o cristianismo é platonismo e aristotelismo, ok? Santo Acostinho é completamente platónico e... século V depois de Cristo, Santo Acostinho, e Santo Tomás de Aquino é completamente aristotélico. E foram estas duas correntes que fizeram o cristianismo que é hoje. Santo Acostinho e Santo Tomás de Aquino, os dois grandes doutores da igreja, as confissões e a cidade de Deus de Santo Acostinho, são tão importantes quase como a Bíblia, século V depois de Cristo, e no século XII, Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, que de suma não tem nada, doze volumes de absolutamente genial pensamento, foi a junção do pensamento de Santo Tomás de Aquino com Aristóteles, que se chama Escolástica, que dominou por completo todo o pensamento até... até o final da Idade Média, até o século XV. Depois que o Descartes, pai da filosofia moderna, no século XVI para XVII, Descartes publica o discurso do momento em 1637, e as meditações sobre a filosofia primeira em 1651, Descartes, brilhantíssimo, começa com a filosofia moderna, desconstrói um bocadinho Aristóteles, a voar baixinho, e Galileu, que tenta desconstruir Aristóteles, mas os cardeais não o deixam, baseado nas elípticas de Kepler, e na Revolução das Óperes Celestes do Nicolau Copérnico, é o pai da ciência moderna, na mesma altura. E foi só aí que Aristóteles foi desconstruído. Ou seja, o pensamento de Aristóteles profundamente influente em todo o mundo, não foi só no ocidente, a Vicenna e a Virreóias traduziram o Aristóteles para árabe, teve uma profunda influência. O Magister Dixate vem daí, quando os alunos nas faculdades tentavam argumentar contra os argumentos de Aristóteles, passando a redundância, os professores diziam o Magister Dixate, ou seja, o mestre o disse. E eles, era a palavra para dizer, opa, isto, filho, tens 20 anos e não tens borbulhas, este pensamento há 2 mil anos que é dominante, por isso vou lá baixinho. É um bocado o que eu digo ao Portugal Imperial, cuidado com os Magister Dixates, cuidado com os Micheles ou Ferreiros dessa vida e os Roger Spenroze, os grandes Magister Dixates dos dias de hoje, que não digo que não sejam brilhantes, quando metem em baixo todos os outros. O Adiger nunca fez isso. O Adiger desmontou os modelos metafísicos de Platão a Kant, mas não diziam que eram os totós. Desmontou-os, disse. Estas são as limitações. O Freud fez o contrário, tentou congregar toda a filosofia e, de certa forma, a ciência existente até ao tempo dele para abordar um fenómeno que o ser humano teve sempre muito receio de abordar, que era o si mesmo. Ou seja, o ser humano teve, o Freud fala disso, brilhantíssimos desenvolvimentos na conquista de tudo e mais alguma coisa excepe dele próprio. Ou seja, já se... quase que se foi à Lua primeiro, antes de se ir ao registro interno. Não sei se estão a ver, não é? Os anos 70 vai-se à Lua e o Freud morre em 1939. Não sei se estão a ver. Ou seja, a astrofísica e a cosmologia foram... e a física foram muito mais desenvolvidas desde Aristóteles do que a psicanálise ou a psiquiatria ou mesmo a psicologia que só começou no século XX. O ser humano sempre fugiu de si próprio porque os iluminados acham que os fenómenos psíquicos é só das crianças traumatizadas. Está bem. Pronto. Toda aquela enorme elite que fez a psicanálise com o Tio Freud, Parámius Nobel, Embaixadores e por aí adiante, era tudo gente muito perturbada. Está bem. Ou seja, os psicanalistas fazem a psicanálise a toda a gente, não é? Eu só tive muitos pacientes perturbados. Poucos. Poucos. Em psicanálise pura e dura, divã e tal, ah, o ritual iniciático da psicanálise ser uma religião. Sim, o Iaspers brilhantemente falava muito sobre isso, é que realmente o o psicanalista é um menino padre porque tem um ritual confissional, não é? Em que o paciente está no divã, não vê o analista, logo, é como se estivesse na confissão com o Sr. Padre, não é? Está ali um biombo que não permite ser visto. O analista, neste caso, sim, o paciente clássico em psicanálise está no divã e não vê o psicanalista. Eu fiz psicanálise de divã com o PSP de Luzes e realmente eu não vi o PSP de Luzes, estava atrás de mim. Aí estávamos no divã para permitir a recriação do cenário onírico, do inconsciente, como o meu tio lá, Plans, também diz muito e é no inconsciente que tudo se resolve em termos de relação com os pais, sexuidade, agressividade e as patologias mentais se existirem estão lá reprimidas. a desenvolverem-se ou não, porque a patologia mental desenvolve-se a partir do abuso, do trauma e do crime e na infância e na adolescência se acontece, a patologia mental aparece logo e muitas vezes fica reprimida. Não, mas os iluminados nada os afeta em termos de patologia mental nem de desrogação da sexualidade e da agressividade. Os iluminados do Portugal imperial desta vida são à prova de bala em termos psicológicos. Não têm nenhuma vulnerabilidade. Nenhuma. Sexualmente são filósofos estoicos. Do ponto de vista agressivo sou uma atência de Klaucotá e do Gandhi e do ponto de vista da estrutura mental, da saúde mental não têm qualquer vulnerabilidade ou desgosto. Nenhum. Na primeira sessão de psicanálise que o professor Pedro Luz infectou comigo a primeira pergunta que ele fez foi até os desgostos da sua vida. Ou seja, os desgostos da vida, os abusos, os traumas e até os crimes vulnerabilizam-nos. Nós temos insuficiências. A psicanálise repara essas insuficiências. Se essa insuficiência for muito forte pois é importante. Pode partir internamente o famoso splitting e desenvolve-se uma patologia mental. como é evidente. Mas o protocolo imperial é imune a isso. É imune. Não há. Sou a verdade e o caminho. Não há cristianismo mas eu fui tocado por Deus como tal sei tudo e os senhores que fazem disso de vida há 30 ou 40 anos é que eu faço vida da psicanálise 27, 37, 57 há 32 anos. Eu há 32 anos que não faço outra coisa que não estudar a psicanálise estudar coisas para me tornar psicanalista estudar coisas fora da psicanálise para valizar a psicanálise e vem-me dizer a mim que a psicanálise é uma religião uma religião onde é que está a igreja? É a casa do tio Freud onde é que estão os acólitos? São todos psiquiátricos até os anos 90 a partir dos anos 90 sim abriu uma porta à psicologia e outras áreas do saber infelizmente creio que a psicologia e a antropologia seriam as únicas mas está bem mas é tudo pessoal de uma sofisticação intelectual tremenda como dizia o professor Marques Guedes quando soube que eu era psicanalista e falávamos muito sobre o Lacan que o professor Marques Guedes conheceu o Lacan e foi meu professor como sabem no treinamento em direito o que é os psicólogos comprado com os psicanalistas são uns despenteados a psicanálise sempre teve um enorme prestígio por isso é que o fato é tão conhecido porque o fundador da psicologia quem foi? Os senhores não conhecem foi o vunte o principal quem é que foi o fundador da psiquiatria os senhores não conhecem foi o Pinel agora o Freud toda a gente os senhores quando vêem o Seinfeld há um episódio em que o Constanza faz umas coisas muito estúpidas e o Seinfeld diz tu tens que ir para Viena o Freud não chega tem que ser o Freud e os amigos todos dele a estudar-te porque tu és mesmo maluco o Seinfeld nos anos 90 isto era a psicanálise na América e é quando há um filme Analyze This com o Robert De Niro e o Billy Crystal em que o Robert De Niro explica o complexo o que o Robert De Niro o Billy Crystal que era o psicanalista e o psiquiatra de serviço explica o complexo o Robert De Niro que era o mafioso e ele há um maltrito ao telefone e disse a mesma coisa com o Portugal Imperial interessante eu fico estupado com esta afirmação de pessoas profundamente inteligentes seruditas a falar como se fosse um mafioso da Camorra ou da Casa Nostra no filme eu como sou uma pessoa educada não disse isso diretamente porque eu gosto muito da pessoa em questão mas está a falar como um profeta analfabete quer dizer com devido respeito obviamente não há aqui analfabetismo nenhum mas para a psicanálise quem fala assim é um analfabete é um disparate infinito complexo tem 100 anos de investigação psicanalítica e é um dos absolutos para nós aliás são chumbados por completo numa faculdade de filosofia onde um estudo de psicanálise adesce as barbaridades sobre o complexo da época aliás o complexo da época do tio Freud já não é bem o que o tio Freud disse a Melanie Klein colocou de forma muito mais precoce e por aí adiante mas quer dizer quer dizer a ideia falasse daquilo como se fosse uma aberração da escravatura incestuosa bem isso aí então o mafioso Roberto De Niro diz epá agora cada vez que falo com a minha mãe ao telefone já nem sei o que é que quer dizer isto aquilo enquanto o homem horrorizado com o complexo que o Billy Christie como psicanalista tinha explicado é um discurso analfabético quer dizer com devido respeito discurso completamente analfabeto acerca de quem nunca fez psicanalista lá está porque a psicanalista tem que se fazer é como se falar com um psicopata ou lá está ou quando se é advogado trabalhasse com o crime falasse com um arguido há quanto tempo é que não se fala com um arguido ou com um psicopata quem tem estas barbaridades de discurso ou seja os senhores estão um bocadinho teóricos a mais ou seja a teoria dos penrosos desta vida os físicos e os homens da filosofia analítica foi isso que eu disse tantas vezes em Cambridge mas os senhores já falaram com algum paciente com algum psicopata com algum homicida os filosofia analíticos são profundamente teóricos porque é só o positivo e legionológico que quer explicar tudo com a matemática e com a lógica obviamente que a relação que a psicanalista tem com o tio Freud é a relação que a física tem com o Newton e a relação que a lógica tem com o Aristóteles o Carnap olhava para o Aristóteles este tipo de lógica quer dizer o positivo e legionológico do Carnap e outros afins o Frege o Bretton Hussle o Wittgenstein obviamente comparativamente com o Aristóteles o Aristóteles era a quarta classe obviamente que a psicanalista comparativamente com o Freud pois não é bem a mesma coisa para dizer o mínimo não é mas o Frege e o Carnap quando se vai ver os grandes lógicos da humildade Aristóteles é um deles obviamente que Frege e Carnap é mil a zero ou a tio Aristóteles como é evidente e o próprio Wittgenstein são 2.400 anos de diferença não é melhor seria em 100 anos obviamente que o tio Freud foi apartado até a mãe não em tempos de desenvolvimento como é evidente mas foi o fundador os grandes psicanalistas do Freud está lá incluído claro foi o fundador os grandes lógicos Aristóteles está lá incluído claro foi o fundador os grandes físicos o Newton está lá incluído claro foi o fundador os grandes filósofos o Sócrates está lá incluído claro foi o fundador os grandes químicos o Lavoisier está lá incluído claro foi o fundador e por aí adiante quer dizer o idealizamento do Freud foi em pleno século XX é tão recente que há muito tempo não se produzia um gênio daquela estatura tem que ser lá atrás ao Leibniz e ao Kant mesmo assim o Kant em relação ao Freud não está mesmo no mesmo nível o Leibniz sim o Freud está abaixo do Leibniz o Leibniz foi mais completo mas é que estamos a falar mesmo na Liga dos Campeões em relação ao complexo de Edipo pois temos o Shakespeare com o Almut temos o Hermann Skarmazov com o Dostoyevsky temos o Edipo com o Sofacos temos os grandes homens da literatura mundial a validar por completo o tio Freud mas estão todos errados estão todos errados isto o Sofacos o Dostoyevsky e o Shakespeare ou um Estotosa a perceber a natureza humana quem percebe a natureza humana é o Roger Ben-Rose e o e o Frei e os filósofos analíticos e os epiguristas de Mockett e Lissipo e os atomistas e e o Nietzsche no seu lado e no Nista pronto porquê? porque eu penso assim se eu penso assim vocês estão todos errados foi por isso que o Salazar caiu é por isso que o Império Romano corporizado pelos Estados Unidos está a cair porque ah os seus são a verdade e o caminho ah pronto então são a verdade e o caminho escrevam uma cartinha para a Academia Sueca que tem que receber 25 prémios Nobel 25 não é só um não é 25 acho que devem receber 250 porque sabem tanto 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 e sabem e sabem sabem sim senhor mas quer dizer essa posição porque o que eu queria defender aqui também é nada contra a pessoa em questão muito pelo contrário eu gosto tanto tanta de pessoa Roger Perrosco ao que parece é uma referência do Portugal do Imperial é física e matemático sim é física e matemático não tem nada a ver com a psicanálise é outro mundo o meu melhor amigo era físico era e é tinha um nome os físicos gostam muito nós aliás costumam gostar porque estão sempre lá naquela coisa do cosmos não é o inconsciente para eles é o universo não é os físicos costumam gostar nós obviamente pois há os outros erradicais tem a mania que são tentores da verdade que falam nós como se somos autores mas o Perrosco é físico e matemático sim um brilhantíssimo académico de Oxford parece que os ingleses não valem nada mas o Roger Perrosco é de Oxford afinal afinal não é só os americanos que percebem porque também foi dito que a academia inglesa era inferior à americana não é fui buscar a lista das universidades Oxford por acaso bateu este ano Harvard e até Cambridge bateu estava em quarto por isso esta coisa de fazer os americanos como os brasileiros costumam ver muito os americanos são os maiores o que interessa é ter casa no exterior lá na Florida como o Silvio Santos é provisciano isso é colonial isso é mesmo o pessoal que vem nas colónias com essa coisa do 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 ah o Roberto Marinho tem segurança americano sim está bem o que é que tem a ver os americanos são um espetáculo conheces muito bem gosto muito deles sim mas alguma até é muito dinheiro e muitas universidades claro porque é um país imenso compatibilmente com a Inglaterra que é pequenino não é mas a América é um é um pé dos dias dois como é evidente só que matam eles falam com o botão o Obama com o botão dois tiros na cabeça e o Bin Laden em plena televisão e o Saddam Hussein foi executado não foi cá juiz de direto se o tribunal de júri é tão bom porque é que não colocaram o Saddam Hussein em tribunal de júri se o tribunal de júri é tão bom porque é que não colocaram o Kadhafi em tribunal de júri se o tribunal de júri é tão bom porque é que não existe no tribunal de júri no tribunal internacional se o Roxine é tão mau como é que deu toda a doutrina para o tribunal de júri o tribunal internacional colocar os ditadores na cadeia porque parece que há uma simpatia para os ditadores não é? o Salazar e os presidentes americanos se reconhecessem o tribunal de júri se reconhecessem o tribunal internacional iam lá bater com os costados que o professor Roxine tanto insiste porque o professor Roxine que é uma besta ao que parece compatibilmente com os grandes da juiz-pudência americana o professor Roxine é conhecido como o martelo dos ditadores e ainda está vivo o professor Roxine nunca foi tão insultado na vida dele antes de não ser das minhas lives e ainda bem como eu não falo português eu fico estupefacto estamos a falar de um gênio vivo o professor Roxine não está ao nível de um freund não vai ficar na história tanto como o freund mas o professor Roxine é o pai do código penal alemão que é o código penal mais respeitado do mundo todos os outros vão copiar o código penal suíço que o Portugal Imperial tanto gosta a Suíça é muito boa mas para ter o código penal copiado do professor Roxine já não é boa o que é bom é a democracia a Suíça o código penal do professor Roxine desdobrado nos outros todos inclusive no português já não presta para nada ou seja o código penal brasileiro é do Welser outro alemão ou seja quer dizer e depois tem esse pensamento colonial de registro brasileiro e africano mas quando os grandes académicos alemães dão a doutrina para estes países profundamente limitados no seu desenvolvimento como é o caso dos países africanos da América do Sul os catásticos alemães são a fonte do declínio destes países não a fonte do declínio destes países é uma camada de gente preguiçosa só quer comer beber e fornicar e coloca políticos iguaizinhos a fonte do problema do Brasil não é o código penal o código penal do Brasil ser formulado com as ideias do Andes Vesel da Escola Finalista de Ação são é as pessoas do Brasil que é comer beber e fornicar e colocam lá políticos como a Lula e a Companhia Ilimitada que são iguaizinhos a eles o problema é a mesma coisa em África o problema de África não foram os capitães de Abril nem os comunas não ajudaram infelizmente é o povo africano que só quer fazer a mesma coisa com o povo sul-americano e coloca lá políticos da mesma medida não tem nada a ver com os capitáticos do direito penal alemão que são homens que se sacrificam toda a vida como a minha pessoa como o tio Freud a produzir conhecimento para as pessoas se divertirem então os senhores querem é divertir-se e falam mal dos capitáticos do direito penal alemão que a diversão deles é meia hora de cafezinho com a Maria lá em casa estão brincar comigo ou o quê? então os senhores são indonistas e falam mal de pessoas que dedicam a sua vida ao conhecimento o tio Freud inclusive dedicam a vida toda à sociedade ao desenvolvimento da humanidade ao desenvolvimento da civilização ocidental e são umas bestas ou seja ficamos por aqui senão nunca mais nunca mais a queda da civilização ocidental não tem nada a ver com o tio Freud nem com os capitáticos do penal alemão tem a ver com o povo que é estúpido só quer comer beber e fornicar e coloca governantes iguaizinhos a eles o Brasil é um excelente exemplo e os países africanos também não é os grandes géneros da humanidade inclusive alguns vivos ou os psicanistas ou os homens da jurisprudência que são os culpados os americanos são os maiores os americanos onde vão matam e esfolam fazem muito bem a guerra mas fazem muito mal a paz o meio da oriente está a ferro e fogo por causa da intervenção dos americanos gosto muito deles apoio a todas as intervenções militares dos americanos mas infelizmente não fazem bem a paz não vamos compará-los com os homens da jurisprudência alemã nem com a psicanálise que nós estamos do lado do bem a querer resolver problemas muito graves das pessoas que acabem o suicídio e o homicídio tanto os penalistas alemães como os psicanalistas querem evitar que as pessoas se matem umas às outras ou se matem a si próprias por problemas psicológicos mas também por problemas jurídicos mas estas pessoas acham que não que somos todos uns totós eles é que são os iluminados mas o que é que os seus fizeram para modificarem o estado das coisas? caro amigo de Portugal Imperial o que é que o senhor fez na vida ou o que é que o senhor faz na vida para evitar o suicídio e o homicídio das pessoas? é psiquilista por acaso? não é para não faz doutrina de direito penal para evitar as matanças que existem nos países todos como o psoroxíno não faz para não era melhor não cuspir para o ar era melhor não cuspir para o ar quando se está a falar dos maiores géneros de uma idade inclusive alguns vivos e depois tem simpatia por ditadores como o Salazar que matam e se falam mata pouco mas matou é psicopata como os outros todos é psicopata como os outros todos já que o estripador matou pouco sim psicopata como o Ted Bundy é igualzinho o Salazar foi uma questão de proporção não foi tão mal como o Estalino como o Mao Tse Tung matou menos mas é igualzinho não tem problema nenhum de dois tis na cabeça do jornal emberto de Algado e da secretária do jornal emberto de Algado ser estrangulada não teve problema nenhum com isso não teve problema nenhum no terrafal morriam todos à fome e tuberculosos e torturados com as unhas retiradas e coisa e por aí adiante que o que segundos foi dito o meu pai e o meu tio viam lá os microfilmes estava tudo a chorar a ver aquela barbaridade mas não foi um dia todo bonzinho foi um dia todo soft não foi um dia todo soft porque os seus viviam à lor no tempo dele o povo 90% do povo estava à fome mas isso é que é isso é que é governar bem não é? isso é que são pessoas do bem para o desenvolvimento da humanidade o Platão o Aristóteles o Santo Aquestino o Santo Tomás de Aquino o Sigmano Freud da pessoa Roxino são os Totós colocaram ao ocidente de joelhos os ditadores é que foram bons os americanos é que são bons que fazem do ocidente uma coisa maravilhosa a matarem e esflar as pessoas que não concordam com eles só para saber tem que ir é pá gosto muito da pessoa em questão mas bolas é uma amizade improvável não é? ah eles é que são os democratas não somos os fãs gosto muito muito da pessoa em questão não é nada pessoal temos muito respeito um pelo outro muito muito é dos muito poucos que tem bagagem para mim mas eu e o Engenheiro Zé Luiz estamos de um lado e a Portugal Imperial e o Engenheiro Diogo estão do outro eu e o Engenheiro Zé Luiz somos pessoas muito mais moderadas na visão da política o Engenheiro Zé Luiz muito mais que eu os Engenheiros Zé Luiz é, como é sabido uma pessoa profundamente humilde eu não infelizmente como se sabe esta natureza o Engenheiro Diogo assume que é salazarista puro e duro o Portugal Imperial não assume que é salazarista mas está sempre a defender o Salazar e relativiza por completo os crimes endiones que Salazar cometeu e o pessoal a comentar as lives que tenho aqui muitos salazaristas como é sabido que eu não tenho nada contra os salazaristas desde que se assumam e muito cuidado a falar dos meiogénios de uma idade se eu fico ofendido com o que foi falado sobre o Freud não, já não sou assim tão zelota mas o ritual iniciático da psicanálise faz realmente a psicanálise didática o nosso registro sacerdotal de clínicos faz realmente termos uma grande grande simpatia pelo fundador porque sabemos porque sabemos o que ele passou e foi quase morto várias vezes pelo senhor Adolfo e os seus acólicos e a família toda foi toda a morte nos campos de constelação do senhor Adolfo que ofereceu um cargo de luxo ao Salazar mas não não tinham amizade nenhuma nada não havia ali nenhuma a mocidade portuguesa não era papel químico da juventude do senhor Adolfo não, não, não era vamos ser todos vamos ser todos aqui uns anjinhos em que as semelhanças do regime de Salazar com o de Mussolini e do senhor Adolfo até a mocidade portuguesa era papel químico mas não vamos fazer de conta que era um ditador soft não matou ninguém não mandou matar e estrangular a secretária do senhor general não, não vamos fazer de conta foram os birros o capitinho e o Cristinho Lourenço faziam o que queria não despachava todas as semanas com o Salazar não, não não havia nada disso o Salazar deixava a pito fazer tudo o que queria não, não o Salazar que era trático de carreira deixava um capitão a fazer tudo o que queria no regime o capitão Cristinho Lourenço que ficou lá há 25 anos fazia um trabalho tão mau que ficou lá há 25 anos o assassino que matou o jornal Alberto Delgado e que estrangulou a secretária não matou só o jornal Alberto Delgado e a secretária infelizmente também cometeu outros assassinatos que estão provados documentalmente como a Portugal Imperial Tanto de Costa esta defesa do Salazar e o ataque ao pessoal Roxine e ao tio Freud eu fiquei estupefacto por isso é que eu falei que aquela há 4 anos 4 horas e o engenheiro Zé Luiz já estava mas nunca mais acabamos de falar de psicanálise assim porque meteram o dedo na ferida assim como é que é defende-se o Salazar e fala-se mal do Freud epá os senhores têm uma lata também está que tem cá uns valores muito bons tem são fanáticos não são fanáticos são pessoas que foram criadas na África de Salazar e são completamente enviesados com as comunas e com a democracia de Abril detestam-os como no Munas e na democracia de Abril porque terá-nos o paraíso que era a África de Salazar que aquilo era que realmente devia ser espetacular pois mas isso deviam fazer psicanálise para resolver esses traumas está bem são tão equilibrados desculpe com o devido respeito são tão equilibrados mas o trauma de se perder o paraíso perdido do Milton e do Proust à l'arrachance do tempo perdido à procura do tempo perdido à procura do paraíso perdido o Milton é o paraíso perdido e o Proust é o tempo perdido da África de Salazar que era tão bela isso é um trauma é um trauma essencial tremendo a psicanálise resolve o tio Fred com aquelas limitações imensas também resolvia não me provoca não é uma boa ideia tem bagagem para mim? tem sim senhora mas não em termos de psicanálise nem pensar nisso direito sim direito penal não sei direito penal e processo penal e jurisprudência não sei não creio não creio que advogado normal pelo menos os advogados que foram meus colegas de doutoramento todos eles me disseram isso inclusive o Miguel que agora é professor universitário e foi meu colega de doutoramento é pá tu do direito penal sabes mais que nós não creio que os advogados normais saibam mais direito penal do que eu e processo penal e de jurisprudência que é o que eu me movo as outras áreas do direito ah isso não digo não Portugal imperial dá-me 20 a 0 nesse aspecto agora direito penal tantos anos ministério público tantos anos a estudar e investigar a nível de doutoramento a nível de academia a nível de escrita porque este pessoal não faz vida disso quer dizer eu faço vida disso por isso comecei a trabalhar com o ministério público aos 30 e poucos anos por isso processo penal então tenho mesmo muita 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 experiência livro para este vídeo e vou acabar é só bibliografia Donner mais um um maroto do catártico detenal alemão 42 citado na minha tese de doutoramento em direito penal não vou ler nada o vídeo já está muito longo mas é uma resposta ao Portugal imperial e que já sei que na próxima live vou ter o contraditório e muito bem porque eu gosto muito disso mas cuidado com as fontes documentais da concorrência assim também eu assim também eu se os senhores não gostam de nós é como o Sartre que estudava muito o Flaubert porque o Flaubert o irritava se os senhores não gostam de nós porque já estão preocupados com nós não estão a perceber não era melhor fazer um revisionismo histórico do Salazar em vez de estar preocupados com pessoas que desenvolvem a sociedade e a civilização para melhor era melhor para falarem do Salazar o padrinho o padrinho número um que não assumem porque é que não falam do Salazar porque é que não fazem o revisionismo histórico do Salazar põem aqui um livrinho a falar do Salazar das coisas boas do Salazar para ver se se é assim tão bom se as pessoas acham que o acervo documental das coisas boas do Salazar é assim tão linear as coisas boas pois, pois está bem fez muitas coisas boas não digo que não não digo que não mas assumam que são Salazaristas não se façam danjinhos democratas não são democratas que defendem ditadores não são democratas que defendem assassinos ah, matou pouco no momento que os seus defendem um assassino que matou uma única pessoa deixaram de ser democratas no momento que os seus atacam os catástricos que tentam defender o orgulho dos poderes do Estado não são democratas são estatistas são o contrapoder quanto ao que os seus lhes convém é o Michel Foucault levado a esteroides os senhores só estão no contrapoder na contracultura e na contrahistória nas coisas que lhe convém nas outras coisas não há contrapoder coisa nenhuma em relação ao Salazar e aos americanos não há aí contracultura nem contrahistória nem contrapoder coisa nenhuma são uns quinzinhos adestrados com o Salazar e com os americanos por amor de Deus depois vem para aqui com grandes salameleques que são democratas são democratas as coisas que lhes convém existe livre habito e tal alemão estas bestas um estudo psicológico 4ª edição Heidelberg Hamburgo editor de criminalística 1977 e ficamos por aqui não vou ler não tenho tempo posso ajudar não, não tenho tempo já não tenho tempo já vai numa hora de vídeo nossa senhora ficamos por aqui um grande abraço para o Portugal Imperial o Engenheiro Diogo e para o Sr. José Luís que teve uma enorme enorme paciência para estar ali a ouvir aquela estupada de psicanálise o Sr. José Luís percebe muito mais dos americanos que do Portugal Imperial porque trabalha normalmente militar sabe o que é que os americanos fazem pelas escondidas o Portugal Imperial tem uma visão lírica dos americanos muito bem informado melhor que eu muito bem informado mas quem é que fez o que fez ao Sr. Caneiro? foi quem? foi o tio Freud? foram os candidatos a que esprenderam a alemão? quem é que foi? quem é que quem é que foi? quem é que fez o que fez ao Sr. Caneiro? hã? quem é que fez? pronto muito obrigado um abraço bom bom bom